E aí meninas, tudo bem? Sou Demetra Araújo, maquiador convidado da Paiô e hoje nós vamos fazer, olha só, este look maravilhoso que é o azul sofisticado. Nós vamos utilizar o batom pra fazer aqui essa sombra. E você vai ver que é super fácil, que dá pra você aí ousar, abusar. Quando você não tem uma cor que você queira usar, mas tem um batom específico, você pode usá-lo como sombra, tá bom? Vamos pro passo a passo. Meninas, como sempre, a gente já começa o tutorial com a pele relativamente pronta. Então clica aqui nos tutoriais anteriores e dá uma olhada na preparação da pele. Que a gente sempre faz com o nosso primer, a nossa nova base mate, um novo corretivo de alta cobertura, tá ok? O pó translúcido, o bronzão, né? E aqui eu utilizei também o blush êxtase, ok? Então clica lá nos tutoriais anteriores que você vai ver como que dá pra fazer essa pele perfeita. Como nós estamos utilizando bastante azul aí pra esse verão, a gente pode utilizar aqui o batom azul pra fazer a sombra e fazer um olhão fantástico. Então eu vou aplicar levemente em toda a pálpebra móvel. Então eu posso intensificar a cor. Depois que eu apliquei, eu posso vir com o próprio dedo anelar e eu vou tirar a divisão aqui no côncavo. Então eu vou aplicando aqui o azul, intensificando a cor e deixando ele como uma sombra. Posso intensificar aqui a aplicação do azul na pálpebra móvel. E vou esfumando e não deixando nenhuma marcação pra já parecer uma sombra. Super natural. Pra selar esse batom e ele não ficar marcado, não ficar vincado na sua pálpebra, eu vou usar agora aqui o pó translúcido. Então você pode colocar o pó translúcido pra selar bem aqui esse batom. E assim, meninas, sempre que você utilizar alguma sombra como... quer dizer, algum batom como sombra, tá? Sempre tem que selar muito bem, tá? O que é como se fosse uma sombra cremosa, tá? Tem que selar ela ali. Eu vou usar agora essa sombra aqui do Quarteto Marçala VIP. Que é a sombra mais clara, exatamente no cantinho interno. E também abaixo aqui da sobrancelha. Com o lápis preto, eu vou esfumar aqui o canto externo, ok? E vou puxar um leve vezinho aqui nesse canto externo. Exatamente fazendo aqui essa marcação do cônca. Só que cuidado pra você não colocar muito. Porque senão ele vai preencher muito aqui a área do azul. E é somente pra dar uma leve esfumadinha. Mesma coisa na parte inferior do cílios. Você vai vir com o preto. Você pode passar na linha d'água. Você vai esfumar bem essa parte. Com a sombra preta aqui do Quarteto Black Tie, eu vou aplicar levemente em cima desse lápis preto que eu já esfumei anteriormente. Com o pincel um pouquinho menor, eu também vou pegar a mesma sombra preta e vou esfumar aqui na parte de baixo. Agora eu vou usar essa sombra aqui, marrom, do Quarteto Marsala Vip. Vou pegar, tirar um pouco o excesso. Porque eu vou utilizar exatamente aqui na transição. Então eu tiro bem o excesso. Venho exatamente aqui. E esfumo suavemente. Eu vou usar agora o nosso delineador e vou fazer um gatinho pin marcado nesse olho, tá? Então, novamente a técnica do gatinho. Nós vamos começar do meio dos olhos para o canto externo, tirando o excesso do pincel. E aí eu venho no cantinho interno ali dos olhos, faço um risco e encontro o risco inicial que eu fiz no começo. Você quer esse cantinho externo do seu olho bem marcadinho? Vem com o pincel de delinear, olha lá para cima. E você vai passar bem rente a raiz dos seus cílios. Bem rente, bem suave. Isso vai deixar o canto externo bem mais marcado. E para os cílios, nossa máscara Styling, que como vocês já sabem, alongam. É a prova d'água. E tem aí uma longa duração. Então ela é perfeita para você fazer esse look aqui e arrasar. E para as sobrancelhas, eu quero deixar a sobrancelha dela bem definida. Então eu vou utilizar o lápis para a sobrancelha, tá? Então a diquinha, como sempre, fecha a abinha do nariz, lápis reto para marcar o início. Arco do cupido, aba do nariz, abre o link. Arco do cupido, aba do nariz, canto externo do olho, eu marco o final. Arco do cupido, aba do nariz, canto externo da íris, eu marco o arqueamento. Então eu venho com o lápis, fazendo risquinhos, e já vou aí definindo bem essa sobrancelha. Nos três pontos que me deu ali, inicialmente. O bom desse lápis é que ele já vem com a escovinha, Então depois que você aplicou, você vem suavemente já penteando e esfumando toda a marcação que você fez, para deixar até um tom mais natural aí. E para a boca, como ela já está com molhão, com a sombra azul, né? Então nós vamos utilizar agora, eu vou utilizar um batom mais tom de boca mesmo, né? Para não brigar tanto. Então eu vou utilizar o nosso batom mate na cor boca. E eu já vou aplicar diretamente na boca dela, porque esse é um batom que não requer tanto contorno e tudo mais. Então você pode já aplicar diretamente. É claro que se você tiver um contorno labial e quiser também aplicar, é óbvio que aí vai de você. E eu adoro esse produto, que é o iluminador em stick, porque ele dá um acabamento fabuloso. Então vamos lá, sempre com o dedinho anelar, passando acima das maçãs, fazendo já esse contorninho, para você brilhar aí na noite, aonde quer que você for. Ou até para você mesmo que gosta de uma pele iluminada durante o dia, ele arrasa, você passa uma base, depois passa ele em um batonzinho, uma máscara também de cílios, vai ficar divino. Viu meninas, como é super fácil você utilizar uma cor aí que você gosta, às vezes você não tem a sombra na cor, você tem um batom que é aproximado. Tenta, ousa, que você consegue aí fazer um olho e vai testando e você vai se aprimorando cada vez mais, ok? Clica aqui no ícone da Paiô e se inscreve aí no canal e acompanhe os nossos tutoriais. Aguardo vocês para os próximos. Tenta, 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 Tenta Legenda por Sônia Ruberti